A Luz que tem de seguir A Luz que tem de seguir A Luz que tem de seguir Ai o meu foi frunciado a brilha Oh, dandas ai o dai Ai o meu foi frunciado a brilha Sim, o meu é que é frunciado a brilha Sim, o meu é que é com o peça Com fina e julia no joelho E com a rígula e com a rígula Oh, dandas ai o dai E com a rígula e com a rígula E com a rígula e com a rígula Sim, o meu é que é frunciado a brilha E com a rígula e com a rígula E com a rígula e com a rígula Oh, dandas ai o dai E com a rígula 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 e com a rígula